E pelas ruas não te seriam, mas mesmo assim, rogues de mim. Meu coração, não sei porquê, a te feliz, quando te dê e os meus olhos, todos ficam sorrindo, e pelas ruas não te seriam, mas mesmo assim, rogues de mim. Se tu soubesse, como eu sou tão carinhoso, tudo muito que te perdoa. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. 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 Obrigado.